Por que que é importante você definir um nicho? Quando você consegue definir um nicho, você fica fucking foda em resolver os problemas daquela parcela do mercado. E é claro que se você é o cara fucking foda em resolver os problemas daquela parcela do mercado, cara, você consegue, por exemplo, aumentar o preço da sua consulta. Afinal de contas, você tem uma consulta com um valor extremamente alto. Lembra, você é fucking foda em resolver os problemas daquele mercado e que está bem desanimado com a área. Então a ideia é fazer vocês atenderem aí e sanar as dúvidas de carreira e nutrição. Não vão ser lives, vão casar, quanto tem que tomar de creatina? Não. Ah, me explica a doença de Crohn. Não, não vai ser isso. Vai ser só sobre carreira e nutrição. Todas as segundas e quartas-feiras, às 20 horas, aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Tem uma forma de você me ajudar, tá? Como que você pode me ajudar? É divulgando esse trabalho. Então avisa aí seus amigos, seus colegas da nutrição que estão tendo essas lives. Mano, totalmente gratuito. E se você... Eu estou escrevendo um resumo aqui sobre tudo que eu estou conversando. E se você ficar comigo até o final dessa live, você vai ter acesso a esse resumo. Esse resumo vai pra você. Eu não preciso dele, tá? É de vocês. Por que que é importante você definir um nicho? Quando você consegue definir um nicho, você fica fucking foda em resolver os problemas daquela parcela do mercado. E é claro que se você é o cara fucking foda em resolver os problemas daquela parcela do mercado, cara, você consegue, por exemplo, aumentar o preço da sua consulta. Afinal de contas, você tem uma consulta com um valor extremamente alto. Lembra, você é fucking foda em resolver os problemas daquela galera. Então assim, é muito legal você estabelecer um nicho por conta disso. Você consegue ter todas as soluções daquele problema e você vira referência. E eu vou colocar isso aqui no nosso resumão. Então por que é importante definir um nicho? Porque dessa forma, você vira referência em resolver determinado problema naquela parcela daquela parcela da população. Por consequência, a sua consulta passará a ter um valor maior. E o que que é valor? Eu sempre falo isso pra vocês. Velho, valor é o que você entrega. Preço é o que você cobra. Então, valor é o que você entrega na sua consulta e preço é o que você cobra. Se você está conseguindo resolver os problemas daquele nicho específico, então o valor da sua consulta está alto. Dessa forma, é evidente que você também consegue cobrar um preço alto pela sua consulta. Então vamos lá. Por que é importante definir um nicho? Porque dessa forma você vira referência em resolver determinado problema daquela parcela da população. Por consequência, a sua consulta passará a ter um valor maior e você estará apta a cobrar um preço maior pela sua consulta.